Direto de volta ao vivo, André da FM aqui do estádio Antônio Afonso de Mello, Bilinão. Vila 0, Gatela 1. 1 a 0 para Gatela, aqui o primeiro torneio, só site futebol de verão. Com a realização da Prefeitura de Alto Araguaia, apoio, Daiana Calçados, passo a passo com você. Aqui nas arquibancadas do Bilinão, muita gente, muitos torcedores acompanhando, jogos acontecendo simultaneamente, duas partidas. Ali tem jogo, tem bola rolando, aqui tem Vila 0, Gatela 1. E o André da FM.com.br vai mostrando para você. Olha só, pode pintar o segundo, subiu muito, bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Vila, que perde pelo placar de 1 a 0. Para fora.